Hoje eu trouxe um unboxing do meu tablet que eu utilizo para estudos, o Samsung Tab S6 Lite. E eu quero explicar nesse vídeo porque ele foi a minha escolha de compra para estudar. Eu realmente precisava de um tablet para estudo, eu não aguentava mais ter que comprar caderno, caneta, lápis, marca-texto. E eu percebi que ele seria a melhor escolha para o custo-benefício que eu teria com ele. Então ele foi a minha escolha. O Galaxy Tab S6 Lite tem uma tela grande de 10.4 polegadas e tem um design fino e leve. Então vocês já podem ver, dentro da caixinha vai vir a capa que foi a que eu coloquei do lado. Vem o tablet e aí se você ver dentro da caixa, vem o carregador, ele é branco e ele é tipo C. Eu vou mostrar depois a entrada para vocês verem. Vem também o manual de instruções com a chavinha para poder colocar o chip no tablet. Vem a tomada, que é uma tomada brasileira, é ótima. E vem a S Pen, que para mim foi o diferencial. Eu realmente adorei o estilo, o design dessa caneta digital. E ela é original da Samsung, não tem nada melhor, né? E não vem mais nada na caixa, é só isso mesmo. Então vamos dar uma olhadinha na capinha, que é a primeira parte que eu quero mostrar para vocês. Ela vem muito bem embalada, evitando que tenha riscos ou fique danificado dentro da caixa. Então a gente vai abrir ela aqui para vocês verem como que ela vem embalada, ela vem muito bem embalada. E olha que interessante, além desse protetor, vem um plásticozinho para evitar que ela risque. E ela é feita de um material muito bom, bem minimalista. E ela é do tamanho do tablet, perfeita para ele, incrível, né? Ela vem já com essa dobra perfeita para você poder incluir o tablet. É uma capinha magnética, então ajuda muito isso, porque não tem cola, não vai colar no seu tablet. Você pode trocar. Vem com a marca da Samsung ali do lado. E aí vamos arrancar esses plastiquinhos aqui. Acho que a parte mais gostosa de comprar uma coisa nova é você arrancar esses plásticos. Se você ver, ela tem um acabamento meio fosco, que fica muito bonito, evita os dedinhos de gordura, é bem interessante. E ela é urima. O que é interessante é que tem um encaixe perfeito para a caneta da Samsung. Então você consegue encaixar a caneta da Samsung ali no meio. Você não vai perder ela. E ela tem um encaixe magnético também. A caneta, ela encaixa magneticamente dentro da capinha. As duas têm imãs para poder encaixar. Isso é ótimo. O tablet, pessoal, ele também vem muito bem embalado. Vamos abrir aqui a embalagem para vocês verem como que funciona. Ele é um tablet de 10.4 polegadas. Tem um design fino, leve. Ele vem, né? Tem o sistema operacional Android. Do lado, você vai ter os botões de volume, liga e desliga e também um pequeno microfone. Ali tem a entrada para chip 4G. Na parte de cima do tablet, a gente consegue encontrar a entrada P2 e um alto-falante. Nessa lateral, nós não temos nenhum controle. Não temos nada. E na parte de baixo, tem a entrada tipo C e um alto-falante, totalizando dois alto-falantes no tablet. Você pode perceber, o Tab S6 Lite é leve e fino graças à sua estrutura de metal sem emendas. E ele tem o som da AKG, que é a marca de som da Samsung. E uma câmera frontal, além de ter a câmera traseira. O Tab S6 Lite tem uma bateria de longa duração, 128 GB. E ele é 4G, então você pode utilizar onde você quiser. Sem precisar rotear pelo Wi-Fi, porque você pode colocar um chip nele. Agora, sobre a capinha, vamos colocar para ver como que o tablet se encaixa nela. Parece que o encaixe é perfeito, é incrível. E ela tem uma dobra, olha que interessante. Ele gruda só uma lateral para poder ter essa mobilidade com a capinha. A capinha, ela deixa, né? Ela permite que você tenha duas posições deitado. Então, você pode colocar dessa maneira ou um pouquinho mais deitadinho, que fica ótimo. Dependendo de onde você está trabalhando, enfim. Fica bem seguro, se vocês perceberem. A gente demora um tempo, ele tem que fazer uma força para tirar o tablet do ímã. Então, o ímã é bem forte. Gostei muito disso. O carregador, como eu tinha dito para vocês, ele é tipo C. Então, vai ter uma entrada tipo C. E a outra entrada vai ser USB. Então, essa é a entrada USB do tablet. E a entrada tipo C, que a gente utiliza para carregar ele. Já vem com o carregador certinho. Eu escolhi esse tablet exatamente porque ele vem completo. Ele já vem com a capa, já vem com a S Pen. E uma parte da S Pen que é importante é que ela funciona como um conjunto de ferramentas. Ela é ergonômica, tem resposta rápida, com baixa latência. E uma impressionante sensibilidade à pressão, que faz com que ela seja ideal e pronta para todo tipo de criação, desde desenho à edição de documentos. E graças à fixação magnética com o tablet, a S Pen não se perde em nenhum lugar. Olha que legal! Agora, com o Galaxy Tab S6 Lite, fica muito mais fácil aprender em qualquer lugar. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.